Eu joguei esse Mario, mas só o Super Mario Bros, aquele que muito tem nostalgia, o Mario 3, de nessa eu nunca tive. Então quando eu achei esse cartucho lá naquela lojinha, eu falei, nossa, será mesmo que tem 4 jogos do Mario? Todos os outros Marios que eu tenho é Super Mario Bros, tudo repetido. Vamos ver se são mesmo os jogos do Mario. Bom, deixa eu ver, vou só mostrar esses 4 grandes jogos do Mario que tem aqui. Acho que é melhor dar um reset aqui. Vamos lá, vamos ver qual que é o Mario 6. Já sabe que joguinho é esse aqui? Do Looney Tunes. E o que que tá a ver com o Mario? Só o que que mudaram aqui é o sprite, né? É, o cartucho já tá bem antigo, tem até uns riscos, né? Beleza, era o fio que tinha saído ali. Mas basicamente é esse, é aquele joguinho do Looney Tunes, só que com o Mario, ok? Agora vamos ver os outros. Mario 9. Eu já fiz um vídeo desse jogo, né? Eu nunca entendi aquilo ali, ó. Pulse, RL, RL, eu não sabia o que que era isso. Eu só tinha RL no controle do Playstation. Mas eu não sabia que era Left e Right, né? Depois eu tento isso aqui, eu não sei se funciona. Vamos ver, deixa eu ver. Direita, esquerda, peraí. Direita, esquerda, direita, esquerda. A, B, A, B. Nada. Deixa eu ver a direita. Até agora não funciona isso aqui, não. Aí eu vejo que é porque eu não peguei nenhum Mario ainda, né? Mas vamos lá. Beleza, é o jogo do gordinho, só que é com o Mario no lugar. Adventure Slides, né? Mas dá pra jogar, ó. Só que é com o Mario. Opa, pegar o skate, agora eu tô com a roupinha de escocês, eu acho, ó. Falou. Opa, uma vida. Mas é isso, é Adventure Slides 2, só que trocar o personagem e botar o Mario. Vamos ver o terceiro. Desbugado de cartucho. Mario 10. Quê? Kung Fu Mari? Desde quando o Mario luta Kung Fu? Nossa, ó, baita cabeção, Mario. Por isso que quando eu tava na live, lá de um inscrito meu, né? Do canal, eu falei que só tinha jogado Kung Fu Mari, não o jogo do Jack Chan. Basicamente é o jogo do Jack Chan, só que com o Mario. Esse jogo eu fechei, fechei com o Mario mesmo. Só que eu fiz uns esquemas. Quando eu peguei o poder de sair girando no ar, eu fui toda a tela daquele jeito. Fui apelando mesmo. Eu joguei o Jack Chan do PC Engine, é muito bonito aquele jogo. Até ela não te empurra, velho. O cartucho já tá bom, fora o nosso sujeirinho aqui. Nossa, eu tô ruim. Tô péssima aqui. Pula, cabeção. Até os bônus na versão do PC Engine são diferentes. Você vai pegando umas frutinhas. Mas aqui tem uns bônus legais também. Só que o jogo, ele é... Tem hora que ele fica muito travado, viu? Tentei jogar aqui o Jack Chan no T4 sem chance. Não sei se é a versão que eu tenho é mais fácil. Ou que é japonesa. Não faço a menor ideia se fizer alguma alteração nesse jogo. Mas eu acho que sim, porque eu levei um... A onça pula em cima de mim e ainda tô com vida ali, né? Eu já fiz... Esqueço que ele... Vamos ver qual que é a próxima tela. Vamos ver qual que é a próxima tela. Olha a mãozinha. Eu sei que não tem no PC Engine. Dá pra ela te empurrar assim, ó. Aqui, ó. Vou te mostrar um esquema. É apertar o B infinitamente. Eu sempre fiz isso. Pra zerar o jogo. Esse é o meu esquema. Sim, eu apelo às vezes mesmo nos jogos. Aí, ó. Eu já fiz porcariada. Duas vidas. Nossa, acho que eu vou morrer. Quase nunca vou pegar a vida ali. Mas alguém conhecia essa versão do Jack Chan com o Mario cabeçudo? Vai, desce. Vai, desce. Primeiro boss. Vamos ver se eu lembro como é que derrota ele. Vixi, é um pouco esporcariado aí. Acho que eu vou morrer, hein? Vou dar a mão. Uma vida só. Eu não consegui. Eu não consigo jogar isso no teclado, mas nem lascando. Eu morro muito. Mas é esse. É Kung Fu Mari. Beleza. Mario, não. Mario 10, né? Mario 16. Esse é um joguinho das cavernas. Eu não sei se não seria caverna minha. Eu acho que não. É outro título que até hoje eu não sei o que é. O joguinho, viu? Então, era isso que eu tinha do Mario pra jogar, que não era do Mario, né? Achei interessante trazer. Já faz um tempo que eu queria trazer. Que dificilha esse jogo aqui, viu? Todo mundo me bate aqui. Eu gosto só na cabeça. Isso eu lembro. não deixar ele andar muito pra frente. Fica só aqui. Quase acabando. Pronto. Primeiro dinossauro morto. Tipo. Tudo a ver com o mundo do Mario, esse dinossauro. Te falava. Pronto. Esses foram os quatro jogos aí do Mario. Trataria sempre fez de tudo, né? Eu não achava ruim, não. Tipo. Eu comprava e me divertia com isso que eu tinha mesmo. Deixa eu ver se esse cartucho aqui tá pegando onde tem os Mario já com as Warpzones. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Tá dando umas bugadas, mas tudo bem. Olha lá. Tem o Exército Bike. Oxygen. Super Mario. Esse é o único. Nossa. Super Mario 2 ali. Que beleza. Nada a ver. Aqui eu já posso escolher, ó. Entre um. Um de dois. Um de três. Um de quatro. Vamos logo pro Bowser então. Pelo menos isso aqui. Nessa versão era bom. Tá bugando. Faz tempo que eu não ligo esse cartucho aqui também. Vamos ver se tá tempo ali. Pronto. Vixe, a música buga. Que beleza. Tem um cartucho que a música não bugava, mas ele acha que não pega mais. Então eles mudaram, né? Isso. Aqui a música não tá remix. Tem um que a música tá remix. Mas é esse. Esse é o único jogo realmente de Mario que eu joguei que eu sei que é do Mario e que não é hack room. Aqui é... 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 Também é hack. Não é que... Como selecionar as fases. É... Olha essa aí, galera, que eu queria mostrar.